Oi, oi! Vamos de mais um vídeo em Londres. Esse foi o primeiro dia que choveu, então eu acordei com essa vista aí pra esse parque, o pessoal fazendo yoga. E eu tava com a minha mãe, então a gente decidiu passear por alguns museus e alguns bairros que a gente não tinha visitado ainda, tipo Sorro, Covent Garden. Então nesse vídeo de hoje você vai ver um pouquinho sobre esse dia em Londres. Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Sejam bem-vindos de volta a Londres, a mais um vídeo aqui de Londres. E hoje é o dia dos museus. Por quê? Quando a gente acordou tava meio chuvoso, então a gente pensou que a melhor coisa seria, então, fazer um tour pelos museus, né? Então a gente começou aqui no National Gallery, né? Que é um museu que tem as pinturas do século XV, XVI, tem Van Gogh, tem Picasso, tem Michelangelo, tem Da Vinci. É um museu, assim, pra quem gosta de arte funcionista, pra quem gosta de arte moderna, arte da Idade Média, né? Renascentista. Então vale muito a pena. Fora que o museu são duas seções, né? Tem a parte nova e a parte antiga. A parte antiga, que é essa aqui, que eu tô aqui de frente agora, ela foi construída em 1864, se eu não me engano, ou 1834. E a parte nova é de 1991. Então, né, tem essa diferença. E é muito interessante você ver, passar de uma pra outra lá por dentro e ver essa transição. Então, eu vou passar um pouquinho aqui pra vocês do que eu vi dentro dessa galeria. E depois a gente vai continuar, então, pro próximo destino, né? Pro próximo ponto turístico aqui em Londres. Me acompanha. Aqui dá pra ver que a gente tem o lado novo, que eu acabei de ir, aqui da galeria. E aqui o lado velho, que é o que eu vou agora. Então, tem esses dois lados, né? Aqui pra gente ver. E eu visitei Londres no verão. Então, como vocês podem ver, o museu tava bem cheio. Então, eu indico chegar cedo. A gente até pegou uma fila, mas não foi nada demais. Mas é aquela coisa, né? A gente nunca sabe. Então, se programa. E são mais de duas mil pinturas. Então, você pode passar o dia lá, né? E eu gostei muito de ver as pinturas do Van Gogh. Porque, quando eu era pequena, o primeiro pintor que eu tive, assim, acesso, né? Conhecimento foi o Van Gogh. Então, me traz uma memória muito boa. Inclusive, quando eu fui pra Amsterdã e visitei o Museu Van Gogh, eu também fiquei muito feliz de ter ido. Então, eu não podia deixar de ir na National Gallery. E se você, assim como eu, gosta do Van Gogh também. E de pintores da mesma época e do mesmo estilo, né? Você vai gostar muito da National Gallery. Estamos chegando aqui agora no Piccadilly Circus. Que é tipo a Times Square aqui de Londres. Bom, gente. Então, aqui é o Piccadilly Circus. Olha, tem bastante coisa pra ver aqui, mas a gente vai dar uma passadinha pra almoçar primeiro. Depois a gente vai almoçar por aqui, na direção do Sul. E que lugar barulhento, gente. Acabou parando pra comer no Shake Shack. Primeiro fast food que a gente viu. A gente tava com fome já, antes de seguir. Por umas ruas, assim, bem bonitinhas que eu parei pra tirar foto. E, na verdade, nem sabia onde eu tava. Então, agora chegamos aqui no Sorro, que é um bairro que tem bastante bar, pubs, né? E é bem descolado, assim. É uma área bem jovem, né? Assim como o Sorro em Nova York. Enfim, tem mais lojinhas bonitinhas também. Estou dando uma voltinha aqui. E tá meio chuva, meio sol. Acho que vai dar um arco-íris. Minha mãe acha que não vai ter arco-íris. Enfim, estamos aqui caminhando e conhecendo. Eu não sei se vocês também pensam assim, mas eu e minha mãe gostamos de sair caminhando, sem destino. E aqui fica o Sorro Square Gardens. Bem pequenininho, né? Um parque pequeno. Não é tipo os parques que a gente visitou ontem e anteontem. A gente sabe mais ou menos onde a gente vai chegar, mas a gente não sabe exatamente. Então, isso faz a gente se surpreender bastante. Tem um restaurante brasileiro chamado Preto. Olha, o cardápio. Ele está em rodízio. Aqui no meio do Sorro também tem essa igreja aqui, que é a de Saint-Aynes. Olha, ela foi construída aqui em 1677 a 1685. Então, é bem antigo. Aqui não é a entrada oficial dela. Aqui é o jardim. É meio que a parte de trás. Mas é legal pra sentar, ler um livro. Dá pra entrar e fazer uma reza também. Mas vamos continuar andando. Aqui também tem os teatros e vários dos musicais, olha. E agora, então, a gente vai descer essa rua aqui. Que é a Shaftesbury Avenue. Não sei se é isso aí. Mas a gente vai descer em direção a Covent Garden. Né? Do Sorro, diretamente pra Covent Garden. A gente tá aqui nessa região agora, que é meio que uma continuação da parte de entretenimento de Londres. E aqui tem uma rua chamada Flutterall Street, que é uma rua das flores, né? Tem a Rose Street também, que a gente tá achando bem bonitinha. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês do que eu tô vendo. O modo de gastronomia são os grandes portes aqui de Covent Garden. Olha, a gente já tem aqui uma carrozinha com plantinhas. Então é muito bonitinho. Tem essas luzinhas aqui em cima. Vocês vão conseguir ver. É um lugar bem legal pra você ir com a família ou com os amigos num fim de semana, né? Mas pra gente que é turista, qualquer dia é dia. Pra quem trabalha com design, com arte, com criatividade, né? Com decoração, eu acho um lugar muito interessante de visitar. Bom, e agora que a gente já andou bastante aqui pelas lojinhas de Covent Garden, a gente vai no mercado, que fica aqui atrás, olha. É tipo aqueles mercados que tem todos os grandes centros aqui da Europa. E tá aí um outro lugar super barulhento. Tinha muita coisa acontecendo, muito turista, músicos na rua. Era uma terça-feira, imagina no fim de semana, né? Deve bombar. E quando a gente entrou e sentou pra tomar um café, foi quando a gente conseguiu descansar um pouquinho, tanto o corpo quanto a mente, né? Gente, aqui tem muitas lojinhas de tudo. De joias, de maquiagem, de sabonete, de sorvete. São lojas tradicionais daqui de Londres. Tem lojas de vários outros lugares também. E principalmente nessa avenidazinha aqui. E do lado de fora tem, então, um outro mercado que é um pouco mais popular. Que vende, tipo, camelôzinho com lembrancinhas, coisas desse tipo. Tem cook, tem muita coisa pra comer mesmo. E é tudo arrumadinho, bem chique, sabe? E eu acabei não contando muito pra vocês a história, né? Então, Covent Garden é como se fosse uma praça que era o jardim de um antigo convento. Ela ficou pronta em 1638 e começou a ser considerada uma das intervenções de arquitetura mais importantes de Londres. Isso bem antes da construção do mercado. Inclusive, ele foi reformado na década de 80 e aí ficou com essa configuração que vocês viram aí, né? Com lojas, restaurantes e tudo mais. Ficou muito legal mesmo, vale a visita. E aí, no caminho, a gente se deparou também com esse Day Yards. Tava uma fila enorme pra entrar, mas também tem ali a parte do shopping com vários restaurantes. E eu achei bem bonitinho, assim, sabe? E, gente, Covent Garden é muito grande. Tem muita loja. Dá pra passar o dia inteiro aqui. Dá pra vir e voltar várias vezes porque vocês não vão se cansar. Tem muita coisa mesmo, assim. Dá pra explorar cada lojinha. Tem o Covent Garden Market, né? Que eu acabei de sair, que também é muito grande. A gente tem o Day Yards. Mas agora a gente tá indo pegar o metrô e vamos pra Camden Town. Que a gente vai finalizar a noite lá. Já são, acho que, quase seis e pouco, assim, sete horas. Então, a gente vai lá tomar um drink, não sei, uma cerveja, alguma coisa assim. E depois vai pro hotel. Última parada do dia aqui em Camden Town. Ali já tem uma casinha bonitinha, tipo um pub, bem característico aqui da região de Camden. E vamos explorar um pouquinho aqui, rapidinho, porque daqui a pouco já fecha tudo e a gente vai descansar. Bem, então indo de Covent Garden pra Camden Town, você já nota uma super diferença, assim, no estilo, né? Até nas pessoas que frequentam. Mas eu achei bem interessante visitar, assim, nesse horário de fim de tarde, porque já tinha umas luzinhas nos restaurantes. Eu achei bem diferente, descolado, sabe? Bem alternativo. Então, achei que vale a visita. Mas a gente acabou não parando em nenhum bar. A gente nem bebeu. A gente só passou, pegou uma comida. E fomos para o hotel, porque a gente já tava exausta, né? Esse dia foi longo. Então eu resolvi mostrar um pouquinho da nossa manhã seguinte e do nosso hotel. Café da manhã, sentadinha hoje. Escolhi Greek Yogurt com frutas. Esse café da manhã foi delicioso e ficava bem do lado do nosso hotel, que era esse St. David's Hotels. Que fica no bairro de Paddington. Mas eu quero mostrar um pouquinho do hotel que eu tô ficando aqui em Londres. Pra vocês conhecerem e pra ficar aí de dica pra vocês também quando vierem aqui. Porque é um hotelzinho bem agradável. Eu gostei muito de me hospedar aqui. Quero mostrar um pouquinho do quarto, um pouquinho da estrutura em comum lá embaixo. E a fachada dele, que é uma graça. Olha, então aqui a gente vai entrar no quarto de número 1432. É um quarto pra duas pessoas, com duas camas separadas, né? Porque eu vim com a minha mãe. Mas eles também têm cama de casal, têm cama pra três, quatro pessoas. Ali tem a varandinha, a sacadinha, que é uma graça. Deixa eu mostrar aqui desse lado pra vocês. Olha, aqui tem um espelho de corpo inteiro, que eu achei ótimo. Que dá pra ver bem os looks do dia. E tem uma televisão também, que a gente acabou nem assistindo, né? Quem aí assiste televisão ainda quando vai pro hotel? Aqui tem um ventiladorzinho, que foi bem útil no primeiro dia. Porque tava bem quente quando a gente chegou. Aqui os lugares pra pendurar roupa. Aqui um cofre. Ali em cima também tem cobertor extra. Aqui a gente tem essa sacadinha, né? Como eu falei. Olha, com uma pressinha ali na frente. E aqui a gente abre a janela assim pra cima. Então temos essa vista pra essa praça, que é uma graça. A rua ali. Dá pra ver também um pouquinho do céu, pra ver como que o tempo tá. Voltando aqui pra dentro. Tem essa luminária aqui, que é ótima de noite. Pra gente ler o livro ou mexer no celular. Fica bem confortável essa luz. Aqui tem esse edredom, né? Que é muito confortável. A cama aqui é muito boa. Dormir super bem. E ali do outro lado. Tem tipo uma escrivaninha, né? Com esse banco que é lindo também. Super combina aqui com o quarto. Óbvio, não falei do papel de parede, mas vocês devem ter visto aí, né? Lindo esse papel de parede. Bem londrino, né? Aqui também dá pra carregar o celular com USB. Tem a tomada também, que a gente só tem que ter o adaptador. Porque ela não funciona pra tomada brasileira. E essa é a visão geral do quarto. Ele não é um quarto grande, mas é super confortável. Gostoso de ficar. E vou mostrar agora o banheiro, então. Bom, e aqui, gente, a gente tem o banheiro. Que é bem pequenininho, apertadinho. Parece um banheiro de navio. Mas é todo branquinho e limpinho. Olha, aqui a gente tem um chuveiro super bom também. Tomei ótimos banhos aqui. Tem como colocar o shampoo e condicionador ali. Só que eles só dão sabonete, tá, gente? Então tem que trazer. Shampoo e condicionador. Aqui tem água quente. Maravilhosa a água aqui. E aqui atrás tem um ganchinho pra pendurar as toalhas também. Depois do banho. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica de hotel, então. Avisem aí pros familiares e pra quem estiver vindo pra Londres. Vou deixar as informações todas aqui no box de descrição desse vídeo. E vamos continuar aí nosso passeio. Beijocas. E aí Obrigado.